Caxias, boa noite a todos, atletas, professores, gestores de escolas ao desportismo da Caxias, a gestão municipal realmente que está proporcionando essa regional em Caxias. Nós temos esse crédito, graças a Deus, Caxias, pela segunda vez na gestão do prefeito Fábio de Tio. Nós somos agraciados, agraciados com a regional de Caxias. Nós temos realmente as praças esportivas de Caxias, estão em perfeitas condições, vai estar melhor ainda com essa regional. Então, para isso, nós queremos agradecer, primeiramente, a gestão municipal e depois a SEDEL. A SEDEL da pessoa do gestor, do secretário Naldir, que realmente tem contribuído muito em ter esse crédito para Caxias. E, novamente, Caxias está sediando uma etapa regional. Então, Caxias hoje agradece, agradece aos municípios, aos outros municípios, Caxias, nove, que estão e irão participar dessa regional. Diante de tudo isso, gente, agradecei aos nossos professores, aos nossos gestores, à nossa secretaria, à nossa SEDEL, que tem dado essa confiança, essa confiança, e nós sediamos essa etapa regional. Então, por isso, nós, mais uma vez, Caxias, está de parabéns, o gestor municipal, a secretaria de esporte, e gostaria de agradecer a minha equipe, a minha equipe da secretaria de esporte, da pessoa do secretário Leonardo Barata, da secretaria de educação, da professora Ana Zé da Macena, que tem contribuído muito com o desporto escolar. Nós, professores, no principal, gente, que isso é uma parte fundamental, nós tivemos grande dificuldade de fazer, de preparar nossos atletas para os jogos escolares do Caxias. Mas, assim, nós, foi concedido, Deus nos concedeu, que os professores, com o apoio de todos, isso que nós pedimos a todos os professores, a todos os técnicos, que nos ajudassem nesse período de pandemia, que nós estamos praticamente finalizando, a preparação desses atletas, desses garotos, para que estivessem na nossa, nos jogos escolares. E fizemos, sim, gente, Caxias, 2022, fizemos o 43º Jogos Escolares de Caxias. Foi um sucesso, nós batemos, Caxias, nós fomos um recorde de público em todos os ginásios, no João Castelo, no Eugênio Coutinho, no Mundo de Bursantos, na pista de atletismo, na Veneza, onde esteve as modalidades devido a isso. Então, Caxias ganhou tudo isso, ganhou tudo isso, Natal. Graças a Deus, nós estamos hoje aqui de frente com todos os municípios de Caxias, do Norte do Maranhão. Nove municípios que estão participando dessa regional. Agora, eu quero anunciar a vocês que, como estava previsto, como estava previsto para hoje, dia 15, a entrega da premiação do campeão, do vice e terceiro colocado de todas as modalidades e categorias do JECS 2022. Infelizmente, gente, acontece o imprevisto. Aconteceu, quando falam de uma pandemia, os fabricantes, o fabricante de matéria-prima, realmente não forneceu, não chegou a tempo, a mão do fabricante, dos trofés. Até porque, gente, são muitos produtos, são várias peças, mais de 3 mil peças estão sendo confeccionadas. Ele quer pedir que desculpa a todos, pedir desculpa aos atletas que estavam ansiosos para hoje sair daqui com o troféu na mão, com a medalha no pescoço, com a medalha no dente, mordindo a medalha. Mas garanto a vocês, hoje, garanto a vocês que o nosso fornecedor nos garantiu que terça-feira, terça-feira, vai ser entregue todo o material para que na quarta-feira, às 17 horas, nós façamos toda a entrega desse material do campeão, do vice e do terceiro colocado. Acertamos hoje com a CEDEL, que está aqui o treinatão, que está representando a CEDEL Maranhão, que nós faríamos a entrega, no ato da entrega, do canto dos campeões e vice-campeões da regional, seria também a entrega da premiação de toda a categoria, de toda a modalidade dos jogos escolares caixinhas. Queremos, mais uma vez, pedir perdão a vocês, pedir desculpa a vocês, não depende só da gente. Depende do fabricante, depende do fornecedor. E assim a gente pede, gente, que vocês, atletas, vocês, campeões, vocês, vice-campeões, vocês, terceiro lugar, e todos, e como um todo, todos os pais de alunos que estavam ansiosos para ver hoje o filho, com o troféu na mão, com a medalha no peito, mas tudo acontece. Então, gente, tem que esperar para quarta-feira, e eu tenho certeza que quarta-feira vocês vão estar todos aqui, todos aqui, juntamente com os campeões da regional, para ser dois campeões, um da regional e campeão dos jogos escolares caixinhas. Me é muito obrigado, gente.